E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não me conhece, eu sou Yasmin Priscila. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre destaques do Instagram, como fazer eles no campo. Esse é o quarto vídeo da série Canvanáticos, onde eu te ensino tudo sobre o Canva, vou deixar os outros vídeos da playlist aí embaixo. E hoje eu vou te ensinar a fazer um destaque para o Instagram muito bonito e como adicionar eles sem postar no Stories. Esse é um extra, hein? Então fica até o final do vídeo, vamos para a tela do computador. Então, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série Canvanáticos. E hoje eu vou te ensinar a fazer um destaque, uma capa para o seu destaque do seu Instagram. E como colocar que agora você não precisa mais postar no Stories para pôr a sua capinha bonitinha, beleza? E se você não sabe, gente, o que é destaque do Instagram, vou mostrar agora. Olha aqui, o destaque é essas coisinhas que ficam salvas embaixo da sua bio, tá vendo? E é legal você sempre fazer uma coisinha mais bonitinha, beleza? Você pode fazer para vários temas de acordo com o seu projeto. A gente vai escrever aqui, destaque, na aba do Canva, aberto já, lembrando que na primeira aula eu expliquei como cria a conta. E o link do Canva está abaixo na descrição. Clica aqui, ó, capa para destaque do Instagram. E aqui, gente, eu não vou criar um do zero, igual eu criei o post e o Stories no exemplo passado, no vídeo 3. Mas eu vou clicar aqui em branco primeiro. E vou olhar os modelos na aba lateral aqui, que vai aparecer quando a internet funcionar. Olha aqui, tá vendo? Já tem vários modelinhos prontos. Não vou fazer vários também, vou fazer alguns. Mas se você olhar, olha, já vem seis modelos. Ó, vai passando. Tá vendo que legal? E aí você não precisa fazer tantas alterações nesse aqui. Muito legal também. Tem muito modelo. Aí você vai escolhendo de acordo com o seu projeto. Vou escolher, gente. Achei esse aqui, ó, bem clean. São várias florzinhas. Esse aqui, sobre... Ó, gostei desse aqui. Vai ser esse aqui, gente. E aí eu vou fazer os seis. Vou adicionar aqui mais de uma página. Vamos lá para a primeira. Vou adicionar o primeiro, que é uma comidinha. E o legal, gente, é que você modifica de acordo com a cor do seu projeto. Então, eu não quero fundo rosinho. Eu quero fundo azulzinho. E quero isso aqui também. Azul. Olha aí. Tá vendo? Você vai mudando até isso aqui e você muda. De acordo com o que você quer. Olha aí. Tá vendo? O legal é isso do Canva. Adicionou o... Fez o primeiro, gente. Desce. Adiciona o segundo. Faz as modificações que você quer. Desce. Adiciona o terceiro. Faz as modificações. No fim, você vai clicar em baixar. PNG. Vou baixar só um, gente. Vou baixar aqui a página 3. Vou baixar no meu computador. Ai, Yasmin. Mas tá no meu computador. Como é que eu vou enviar pro celular? O que você pode fazer, gente, é abrir o seu WhatsApp. O Elby. Você envia pelo WhatsApp que vai aparecer no seu celular. Então, aqui. Eu vou salvar na minha área de trabalho. Ou você baixa o aplicativo do Canva. Abre com a sua conta que vai estar lá também. Eu vou fazer isso, gente. E vou mostrar pra vocês como é que isso aqui vai aparecer no aplicativo do Canva. Agora a gente vai pra tela do meu celular. Então, gente. Vim aqui pro meu celular. Vou subir. Vou aqui no meu Canva. Pra vocês verem. Eu já tenho ele baixado. Se você não tiver só aí na Play Store. Você vai abrir aqui ele, gente. Com o e-mail que você tem. Fez a conta lá no seu Canva no computador. Então, aqui. Tá vendo? Eu uso a mesma conta. Vem em design. Dá uma atualizada. Empurra pra baixo. E atualiza aqui. Olha. Já apareceu aqui. Tá vendo? Já apareceu o que a gente fez lá no computador. Vou fazer o download. Baixar. Já baixei, gente. Já tá aqui no meu celular. Beleza? Eu vou até abrir a galeria pra vocês darem uma olhada. Olha aqui. Já apareceu aqui. Tá vendo? Eu lindíssima aqui, gente. Meu Deus. Agora você vai no Instagram. Como é que você adiciona? Ai, meu Deus. Meus stories não foram. Que tristeza. Você abriu seu Instagram, gente. Você não precisa postar o stories pra poder pôr o de status. Agora o Instagram tem essa nova função. Você vai no destaque que você quer. Vou pegar uma aleatória aqui. Posts. Você vai editar, né? Seus... Você vai nesses três pontinhos aqui. Vai editar destaque. E vai aqui, ó. Editar a capa. Tá vendo? Que aqui nesse cantinho ele tem um sinalzinho da galeria. Você vai clicar. E você pode escolher. Tá vendo? Vou escolher aqui. Essa palmeirinha, por exemplo. Você arrasta de acordo com o que você quer pôr. Avançar. Concluir. Olha aí. Meu destaque agora já é uma palmeirinha. E eu não precisei, gente, pôr ele aqui no meu stories pra pôr no destaque. Eu aparecendo aqui na câmera. Linda. Essa, gente. Deu pra entender? Se você não entendeu, é só você publicar um comentário que eu te ajudo em qualquer parte, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha te ajudado. Se você gostou, gente, se inscreve. Deixa o seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que tá começando nas redes sociais e precisa de um porrãozinho. Beijão. Até o próximo vídeo. Meu Instagram tá na descrição. Vai lá me seguir também.